Quiserem ficar, podem ficar. Eu posso me envolver ou vocês vão me perder se eu ficar andando de um lado para o outro? Posso me envolver à vontade, porque eu gosto de andar. Já que o Medog não veio dessa vez, eu acho que sou o cara com a maior barba do evento. Quem que está aqui dentro vai querer realmente ver minha palestra ou só está indo embora? Uma. Então, chega mais pertinho. Eu acho que eu vou até descer aqui e vou fazer lá embaixo. Está vendo? Ela não está aqui. Ela está voluntária só. Tem mais alguém? Então, vamos lá. Vamos começar a falar. Porque pode ter gente aí fora, nessa nuvem, querendo saber do sci-fi. Bom, então, eu quando fui fazer minha primeira graduação, que eu acho que eu tenho mais quatro já. Mas, minha primeira graduação, eu fui fazer astronomia. Aí, na primeira aula, o professor chegou e falou, ah, ó, isso aqui é astronomia. Quem veio aqui aprender sobre astrologia, sobre, né, descobrir o futuro nas estrelas, não sei o que, não é bem aqui. E aí, tinham umas pessoas que pegaram, levantaram e foram embora. Então, vamos falar do sci-fi. O sci-fi não é ficção científica, né? O sci-fi é o sistema de controle inteligente para rede sem fio, né? Vamos passar um mazinha? A gente está aqui na Fisle, por incrível que pareça, já há quatro anos. Vocês podem não saber disso, mas já é só o nosso quarto ano, né? Em 2013, a gente fez o workshop de software livre, né? Que era no prédiozinho ali do lado. E, pô, foi super legal assim, funcionou, a rede funcionou bem pra caramba, não sei o que. Aí, o pessoal fez essa besteira de chamar a gente para os outros anos, né? E, então, a gente fez 2014, 2015 e, esse ano, né, a rede sem fio. Então, o que a gente vai falar aqui é um pouquinho do sci-fi, né? Quer dizer, um pouquinho não, na verdade, a maior parte da palestra do sci-fi. E, no finalzinho, a gente vai falar dessa experiência que a gente está tendo aqui na Fisle, que ensina pra caramba, né? É um aprendizado constante, mas é um ambiente mais desafiador que a gente tem, assim, para o nosso sistema, né? Apesar de, na UF, a gente atender muito mais gente do que aqui, né? Na UF, atualmente, a gente tem picos de quase 5 mil usuários simultâneos na rede, né? Tem muito mais AP que aqui, são 450 em vez dos 30 que a gente instalou aqui. Mas, passa mais um, por favor. Aqui é todo mundo concentrado, né? Lá na UF são vários prédios, né? Aqui é todo mundo no lugar só, né? Então, aqui é uma brincadeira que eu fiz, na verdade, uns dois anos atrás, ou três, quando eu dei uma palestra aqui, né? Que eu falo que a gente é software livre, né? Então, a gente funciona no ombro de gigantes, né? A gente está, a gente, na verdade, não é feito zero, né? A gente usa várias coisas, né? A gente, por exemplo, agora a gente está usando os abixos, que os abixos nem estão abertos assim. Mas, então, a gente, é o que a gente fala, né? Essa brincadeirinha aqui, né? Existe esse compartilhamento de ideias e a ideia do Sci-Fi é fazer também esse compartilhamento aqui para vocês poderem usar o nosso sistema. Bom, mas o que é o nosso sistema, né? Passa mais uma, por favor. É o Sci-Fi, né? Que é um sistema para rede sem fio de larga escala. Esse, talvez, seja o problema maior do Sci-Fi, porque não é uma rede para você usar em casa, né? Se você tem dois, três, cinco, dez APs, de repente, não vale a pena instalar o Sci-Fi. O Sci-Fi começa a ser interessante quando você tem 30, 50, mil, 2 mil, 4 mil, aí vale a pena você instalar o Sci-Fi. Então, não é para você instalar em casa, né? É para a universidade instalar, para uma empresa instalar, né? Então, tanto que a gente está tendo, a nossa comunidade de usuários é pequena, porque é a comunidade de pessoas que querem fazer uma rede sem fio não tradicional, né? É grande, né? Então, o número de pessoas é diferente do número de pessoas que querem instalar a rede sem fio em casa, né? Então, o que é isso aqui, né? É um controlador em software, né? Um firmware que é baseado em OpenWRT, mas a gente customizou o OpenWRT. E tem uma coisa importante, que é o back-end para a instalação de Eduron. Eduron, se vocês estão aqui na PUC, vocês podem usar Eduron, né? Tem Eduron aqui, que é uma autenticação federada, né? Para instalar autenticação federada é complicado, tem que instalar o servidor RAIDES, né? O Free RAIDES, não sei o que. Então, o que a gente fez no nosso instalador já instalou tudinho para você poder instalar Eduron. Então, se você é uma universidade e quer instalar Eduron na sua universidade, você baixa Sci-Fi. Inclusive, você não precisa nem instalar a parte sem fio do Sci-Fi. Você pode instalar simplesmente a parte do Eduron, que é de autenticação. Então, a gente instala o RAIDES mais o LDAP. A gente tem um sistema de visitantes super legal, né? Porque, diferente aqui da Fisli, onde o pessoal corre risco deixando uma rede aberta, né? A gente não acredita em rede aberta. A gente acredita que, desculpe, não é a rede aberta que você não puder usar. No sistema de visitantes, você chega lá, qualquer pessoa pode entrar no sistema de visitantes. Só que ela é identificada, né? Então, você não tem acesso anônimo à internet. Que é uma coisa perigosa, porque pode ser abusada e, hoje em dia, até é ilegal fazer isso aqui, de deixar a rede aberta, né? E, finalmente, a gente faz monitoramento passivo e ativo da rede. A gente descobriu que só fazer monitoramento passivo não dá muito certo. Atualmente, a gente faz monitoramento ativo. Aqui é o primeiro lugar onde foi instalada a nossa infraestrutura de pontos de acesso só para monitoramento. Eles ajudaram, mas, como é o software em desenvolvimento, a gente ainda tem bastante coisa para fazer. Então, o que é legal do Sci-Fi? Passa mais uma, por favor. Pode passar. Isso, as vantagens do Sci-Fi. As vantagens do Sci-Fi aqui é baixo custo, porque, basicamente, ele utiliza pontos de acesso off the shelf. Não sei se dá para ver. Está ali no cantinho, está atrás, os pontos de acesso. Aqueles nem são os mais baratos do mercado. A gente, normalmente, tenta encontrar o mais barato do mercado que ROD e OpenWRT para usar com o Sci-Fi. Mas, você pode usar com qualquer ponto de acesso que, a princípio, ROD e OpenWRT. O controlador de software é Open Source. Quer dizer, a princípio, você pode baixar e usar. Você tem APIs que são encontrados nas lojas americanas. Não sei o que. É independente de fabricante. Isso, para essa plateia aqui, talvez não seja tão interessante. Mas, quando você faz uma rede muito grande, normalmente, você tem que comprar um sistema que é proprietário. O controlador, por exemplo, da Aruba só funciona com o ponto de acesso da Aruba. Então, se você faz o investimento de pagar R$ 30 mil por um ponto de acesso da Aruba, você passa a ser obrigado a comprar ponto de acesso de R$ 2 mil da Aruba, cada um. No nosso caso, não. Você pode comprar ponto de acesso da TP-Link, da Ubiquiti. Inclusive, naquele pod ali, tem TP-Link e Ubiquiti funcionando com o nosso sistema. A gente funciona também com o Microtec, com o Netgear. Um bando de fabricantes diferentes. Outra coisa bacana é que ele é extensível e auditável. Quer dizer, se você tem uma função que você queira, o código está lá. Você pode fazer a função ou pagar alguém para fazer. Ou pedir o que eu faça. É auditável, porque você pode olhar o software e ver se tem alguma besteira ali dentro, mandando seus dados para algum lugar. Ele é escalável. E essa parte mais interessante, porque esse problema de escala é um problema recorrente que se vê em vários lugares. Determinadas coisas funcionam muito bem quando pequenas, mas quando cresce o negócio não funciona. Eu posso falar de várias coisas que são assim, mas sistemas que podem crescer sem ter problemas com o crescimento são chamados escaláveis e o sci-fi é escalável. Então, a gente já falou do Eduron, que inclui o Zé Mendes, o Eduron. Tem esse sistema de autocadastramento de visitantes, quer dizer, não obriga você a ir lá e falar qual é a senha da rede sem fio aqui. E, na verdade, cada visitante tem uma senha diferente. Então, você identifica os visitantes também. Tem um sistema de monitoramento que monitora tudo o que a gente quiser. Eu vou mostrar daqui a pouco. E é fácil de instalar. Essa coisa também, eu vou pedir para passar mais uma. É a diferença do sci-fi para os outros fabricantes de sistemas enterprise. O fabricante, o cara que te vende um sistema enterprise, a primeira coisa que ele fala é o seguinte. Vamos fazer um site survey. Por que ele fala isso? Porque o site survey é o processo em que você determina o lugar onde vão ficar os seus pontos de acesso. Um fabricante que está vendendo cada ponto de acesso a 3 mil reais, ele não vai chegar para você e falar Poxa, vamos pegar e vamos fazer o seguinte. Instala um AP em cada ambiente seu. Instala um AP por sala, dois. Você tem quantas salas? 50? 50 vezes 3 mil dá 150 mil, está certo? Reais? 150 mil reais de pontos de acesso. Beleza. 50 salas, 50 APs, beleza. Me dá 150 mil e eu instala. Você não vai querer isso. Você vai querer, se eu estou pagando 3 mil cada AP, eu quero colocar o número mínimo de APs que eu preciso para a minha instalação funcionar. Então, você vai pegar e vai falar, vamos fazer um site survey e vamos ver esse número mínimo. No sci-fi, como o ponto de acesso a princípio é barato, eu posso chegar para você e falar Poxa, não faz site survey não, instala um AP em cada sala. Porque o teu ponto de acesso vai custar 100 reais. Então, para você instalar os mesmos 50 pontos de acesso, você vai gastar 5 mil. Então, que é muito menos do que os 150 mil do outro cara. É claro que essa conta não é muito verdadeira, porque ainda tem um custo de cabeamento, tem um custo de instalação, tem vários custos. Mas, basicamente, um sistema sci-fi custa 20 vezes menos do que um sistema tradicional. E aí, a gente tem aquela regrinha, em vez de você fazer site survey, você vê quantas pessoas você vai ter. Por exemplo, nessa sala, a gente tem 2, 4, 5, 6, 7. Só uma pessoa de palestra. Então, para 7 pessoas, uma pessoa funcionaria bem. Se você tivesse 60 pessoas, se a sala estivesse toda cheia, a gente ia ter um pouco de problema, porque no 2, 4, você só tem 3 canais que são ortogonais. Então, se você só tem 3 pontos de acesso ortogonal, não adianta instalar mais que 3, porque eles vão interferir um com os outros. Então, se você tem uma sala que tem 180 usuários, ou você vai ter que instalar 3 e falar, bom, eles vão ficar meio sobrecarregados, a gente não vai ter um desempenho bom. Ou você vai ter que ir para 5 GHz, porque você tem muito mais canais ortogonais. Então, hoje em dia, a gente instalou 2 pontos de acesso com 5 GHz, aqui. Eu acredito que um na sala ali do lado e um no meio do salão. E eles tiveram um número razoável de usuários. A gente teve de, não sei, 60 usuários em cada um, mais ou menos. Então, com 5 GHz, a gente teria um desempenho muito melhor, porque a gente poderia ter mais frequências, mais canais ortogonais e mais gente, sem interferir uns com os outros. Vamos passar mais uma. Vou falar do próximo. Deixa eu ver aqui, porque aqui eu vejo o meu também. Então, como é que o Sci-Fi começou? Eu acho que ele passou dois, mas tudo bem. O Sci-Fi começou... É o Antes, o Antes. Esse negócio foi um grupo de trabalho da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Então, eles deram a grana inicial para a gente começar o projeto. E a gente começou fazendo... Pode passar mais uma. A gente começou fazendo essa coisa aqui, que eram os três desenhos básicos aí. Que é a seleção de canais, controle de potência e balanceamento de carga. E a arquitetura, a gente resolveu fazer a arquitetura normal de uma rede sem fio infraestruturada. Que é... Agora melhorou. Agora eu posso ouvir minha voz? Estava falando... Tudo bem. A arquitetura é uma rede normal infraestruturada. Que tem um switch aqui no meio. E os pontos de acesso em volta. E a tua rede sem fim em volta dos pontos de acesso. Então, as três funções do Sci-Fi, a princípio, seriam essas três. Que foi o que a RNP deu dinheiro para a gente fazer. Só que a gente falou, pô, balanceamento de carga não dá para fazer. A gente até fez um balanceamento de carga meio maroto lá. Que só para dizer que a gente entregou. Mas balanceamento de carga a gente não faz. Por que a gente não faz balanceamento de carga? Porque o balanceamento de carga... A escolha do AP é o seguinte. Não é o ponto de acesso que escolhe quem vai se conectar nele. É o dispositivo do usuário que escolhe que ponto de acesso ele vai se conectar. Então, cada fabricante... Como isso não está no padrão, isso não é padronizado. Cada fabricante pode fazer o seu próprio software de escolha de ponto de acesso. Então, pode ser, por exemplo... O Windows tem uma lista de pontos de acesso preferencial. Ele vai percorrendo a listinha e vai tentando um de cada vez. Se ele não encontra, ele faz um scan de tudo e apresenta uma listinha para você. Se ele encontra algum que já está na tua lista, ele vai se conectar lá sem falar nada com você. A gente poderia fazer uma engenharia reversa de todos os fabricantes de dispositivos. E tentar fazer uma maneira de convencê-los a fazer a escolha que a gente quer. Mas isso dá um trabalho tremendo e isso é o que chamam de moving targets. Uma coisa que, conforme vão surgindo novas coisas, eles podem alterar. Então, você tem que ficar o tempo todo fazendo engenharia reversa de um bando de dispositivos. Então, o que a gente resolveu é não fazer o balanceamento de carga. Se bem que, como eu estava falando com o Flávio ali, agora já tem ideias mais revolucionárias. E daria até agora para a gente fazer o balanceamento de carga. Mas tem tantas outras coisas para fazer. O balanceamento de carga ficou meio para escanteio. E as duas coisas que estão ali, seleção de canais e controle de potência, parece meio ridícula. Porque você fala, na minha casa, eu pego o meu ponto de acesso, coloco no canal 6, coloco potência máxima e acabou. Está feito. Certo? Então, se você está fazendo um só, para que fazer isso? Mas, se você está fazendo, por exemplo, 400 pontos de acesso que tem na UF, e você demora um minuto para entrar no website e mudar isso aqui, você demoraria 400 minutos. Ou divide por 60, 4 dividido por 6, 36 seria 6. Dá quase umas 7 horas de trabalho só para você configurar a rede uma vez. Certo? Tá, e você fala, bom, tudo bem, eu gasto um dia de trabalho, configurei a rede e acabou. É, mas o tempo todo vai estar entrando APs novos e saindo APs. Então, mesmo que você tenha calculado uma configuração ideal e ter colocado a configuração ideal na mão num dia, certo? Dentro de pouco tempo, aquela configuração deixa de ser ideal. Certo? Fora o trabalho que você teve de calcular a tua configuração ideal. Então, a gente fez um sistema que faz duas coisas. Ele primeiro calcula qual a configuração ideal para aquele momento e depois coloca essa configuração. Na passagem da versão 1 para 2, bom, isso também não é estritamente verdade. A verdade é que eu não gosto de fazer interface para usuário. Então, como eu estou fazendo o software agora, porque basicamente não tem mais grana para desenvolvimento, então eu não quero fazer interface, então eu falei, ah, não precisa de interface com o usuário. Ele faz automático, você manda rodar, ele roda e acabou. Tá lá. Mas o sistema antigo, que a gente vai falar aqui, ele também fazia automático, mas tinha uma interface bonitinha. Tá, mas basicamente ele escolhe sozinho, então não tem muito o que fazer. Você tem que falar, faz, ele faz, acabou. Então, beleza. E aí eu vou falar exatamente, troca mais um, da interface. Então, eu vou falar que interface é importante. Vocês veem que eu falei, não, a gente não está fazendo interface porque não é importante. Fazer interface porque eu não gosto de fazer interface. Eu sou programador, então escolho o que eu vou fazer. Mas, a interface é muito importante. A primeira interface foi feita, foi linha de comando. E fazia todas as funções em linha de comando. Aí a gente apresentou o pessoal, é, não sei o que. Aí, para o segundo ano, a gente pegou e apresentou uma com esse Google Maps aí, para você colocar os pontos de acesso, não sei o que. O pessoal falou, poxa, que sensacional. Isso fazia a mesma coisa que o ano anterior. Mas tinha uma interface bonitinha, o pessoal adorou. Mas interface é importante realmente porque é o teu cartão de visitas. Como você se apresenta para o mundo. Então, é bacana que seja bonitinha. Então, daqui a pouco eu vou trocar e vou arrumar alguém para fazer a parte de interface. Pô, tem milhares de pessoas que adoram fazer interface. Tem pouca gente que gosta de fazer as coisas internas. Então, certamente vai ser fácil arrumar alguém para fazer interface bonitinha para o sistema. Então, vamos falar da primeira lição. Pode rodar para mim, cara? É fazer gerenciamento centralizado. Então, mais do que você fazer configuração automática, que é legal, você fazer configuração automática. Você poder ter num ponto o controle da tua rede é muito importante. Se você tiver que entrar em cada dispositivo individual para fazer, dá muito trabalho. Então, se você pensar, pô, a base do nosso sistema é o OpenWRT. Se eu pegar e instalar 400 OpenWRTs, eu não preciso do Sci-Fi. Não, exatamente você precisa do Sci-Fi porque você tem muito OpenWRT. Então, não é que a gente está menosprezando o trabalho do OpenWRT. OpenWRT, que é o sistema operacional que roda nos pontos de acesso, para que a gente possa fazer tudo isso, é super legal. Mas, você ainda precisa de um sistema para configurar isso tudo. A gente pode pensar, pô, por que não tem vários que estão fazendo a mesma coisa? Porque a ideia é legal, é útil, tem várias vantagens e só tem o meu. Aí, é porque realmente, novamente, você vê, a sala devia estar lotada de gente querendo fazer Sci-Fi. E não tem tanta gente assim. Passa mais um, por favor. Além do mais, é um problema difícil. Outra coisa, que quando você instala uma rede, mesmo quando a gente começou, a gente era muito idealista. A gente falava, não, poxa, já que a gente não precisa fazer site survey, eu posso pegar e colocar o ponto de acesso em qualquer lugar, que o sistema automaticamente vai encontrar a melhor configuração possível, dada aquela configuração, aquela disposição dos pontos de acesso. Mas, aí, a gente pegou e entregou para o nosso próprio STI, é Superintendência de Tecnologia de Informação, que é o órgão da minha universidade que faz, da UF, que faz a instalação. A gente entregou para eles, dando essas instruções meio ruins mesmo, falando, ah, pendura o ponto de acesso que o sistema se vira. Aí, o que acontece? TIP com a posição, existe uma coisa que é a polarização do sinal. Então, normalmente, quando você põe a antena, mesmo a antena omnidirecional, o ideal é que ela fique retinha, para cima, para a polarização ficar correta. Se você põe assim, em qualquer posição fora da vertical, você está diminuindo, na verdade, você está alterando a forma que a onda está se dispersando no seu ambiente, e quase sempre tudo que é fora da vertical é pior. Existem casos que uma horizontal é uma boa, mas a maior parte do tempo, fora da vertical, não vale a pena. Então, colocar ela meio tortinha é ruim. E isso foi feito muitas vezes. E a gente teve outros problemas ali, isso são problemas internos da gente, mas a ideia é que a instalação tem que ser feita de forma cuidadosa. Então, a gente pegou e fez uma imagem de instalação. Então, o nosso software sai como imagem de instalação, a pessoa instala, tem um website lá que você configura as coisas que têm que ser configuradas localmente, testa a rede, não sei o que, e quando o teu sistema de instalação diz que está tudo ok. Aí o negócio está legal. A outra coisa é a seguinte, se você pegar e colocar um ponto de acesso divulgando um SSID, então, tipo, a gente pega um ponto de acesso que tem SSID Fizzly e pendura nessa sala, e ele não está conectado na rede, as pessoas que se conectarem nele não vão ter acesso à rede. E, além do mais, se você desligasse esse, as pessoas ligariam no lado de fora, que tem acesso à rede, mas com ele ligado, as pessoas aqui vão ficar presas nele, certo? Sem conseguir acessar a rede, e é possível que ele capture gente lá de fora, que poderia estar usando a rede também, e estar preso nesse negócio. Então, a gente fez um sistema que a gente só liga a SSID, Fizzly ou sci-fi, ou o que seja, depois que você testou que você tem conectividade. Então, assim que cai a conectividade também, a gente apaga a rede sem fio, de forma que você não seja enganado. Pode virar mais uma, por favor? Então, aqui, isso aqui é um... Normalmente você configura usando um tablet, um celular, você pendura o negócio na parede, aí aparecem essas telinhas, fala, ó, o AP é o TL WR 743 ND versão 2, por favor, configure o AP, ele é legal, ele fala, por favor, porque ele não está configurado ainda. Aí tem lá o MAC da Ethernet, que é a interface com fio, o MAC da interface sem fio, aí tem, aqui não dá para ler, mas tem as informações do ifconfig, se vocês sabem o que é ifconfig, de todos os negócios, tem um negocinho que permite que você dê ping aqui embaixo, para ver se está conectado, e depois que você conectou, ele manda aquelas informações para o servidor para se autoconfigurar automaticamente. Aí você fala, não, mas eu tive que digitar todos esses dados, não é tão automágico assim, teve algum trabalho. É porque, apesar da gente poder saber muitas coisas a partir da rede, tipo a porta do switch que você está conectado, esses MACs aí todos, você consegue pegar via rede, a posição física do ponto de acesso, não tem jeito, tem que ter um ser humano para digitar. Certo? Então, essa interface aqui é para você colocar, o AP está na sala 423, do bloco D, do campus, não sei o que lá. Certo? Novamente, vocês vão falar, pô, isso não serve nada para a minha casa, na minha casa eu ponho o AP na sala, eu sei que está na sala, é isso. O sci-fi não é para instalar na casa de vocês. Vocês até podem instalar na casa de vocês, mas não é para fazer isso. A terceira coisa que a gente aprendeu, pode passar mais uma, por favor? que é necessário monitorar. E eu falo isso, e aqui na Fisle, a gente passou por um bando de perrengue nessa salação. Deixa eu, eu vou falar isso aqui um pouquinho antes, vou sair um pouquinho do roteiro, mas, é interessante, né, já que a gente está aqui, que é o seguinte, dessa vez, a gente está vindo com o melhor equipamento que a gente já usou na Fisle. Certo? Os pontos de acesso são da RNP, são pontos de acesso mais caros, eles custam 400 reais cada um. Eu trouxe na minha mala 30 desses caros, quer dizer, 30 vezes 400 dá 12 mil reais, é isso. Então, a gente estava com 12 mil reais em AP dentro da minha mala, rezando para que ela não fosse extraviada, porque senão ia ter que vender o carro para pagar de volta a RNP. Então, é muito, são pontos de acesso muito melhores do que aqueles de 100 reais que a gente estava lá antes. Certo? São pontos de acesso direcionais que a gente sempre sonhou em ter. No ano passado, se vocês vieram aqui e lembram, a gente pegou a antena no nome direcional e colocou um refletor parabólico de papelão em cima delas para poder fazer antena direcional. Esse ano, os AP já têm antena direcional. Então, a gente esperava que a rede fosse sensacional esse ano. Eu fiquei até meio deprimido depois que estalei no primeiro dia e comecei a ter problemas. E aí, ontem, mais ou menos um pouquinho antes do almoço, a gente descobriu o problema que a gente estava, o nosso, o servidor, que não era nosso, o servidor de DHCP, que era, na verdade, o roteador de saída, ele estava mandando o ARP para caramba e os ARPs estavam sendo propagados para a rede sem fio e estavam inundando a rede sem fio de broadcast de ARP. Então, isso estava comendo quase toda a capacidade da rede sem fio e, em momentos, as pessoas não conseguiam nem navegar porque simplesmente não tinha banda, não sobrava banda, só a banda estava sendo usada pela própria infraestrutura de rede para fazer uma coisa que não devia. E, olha, esse problema é novo, a gente já tinha visto na UF, isso já aconteceu com a gente quando a tabela de ARP do nosso servidor de NAT estava pequena. Então, a gente já tinha visto, é um problema recorrente que a gente já tinha visto, já sabia a solução, no entanto, ficou ocorrendo aqui durante três dias até que a gente fizesse um scan da rede e visse isso acontecendo. Uma vez que a gente viu como aconteceu, o que estava acontecendo, a gente conseguiu modificar, a gente instalou o servidor num cara pequenininho que a gente tinha trazido e melhorou bastante a qualidade da rede. Então, é o que eu falei, eu comecei falando, primeira lição, interface é importante, estou falando, vou tirar a interface do meu sistema, estou falando a segunda, a terceira lição que é monitorar e falando que a gente esquece isso também, se a gente tivesse feito no primeiro dia quando começou a ter problema, a gente fizesse um sniff e olhasse isso, a gente poderia ter resolvido o problema mais rápido e a gente teria essa felicidade de estar com a rede funcionando bem, porque a rede já tem agora, veja o seguinte, agora a gente não tem mais a desculpa de equipamento ruim, o equipamento que a gente trouxe realmente é bom. A outra coisa que a gente viu, e aí já não é uma lição daqui, mas é uma lição lá da instalação da UF, é que você, quando você tem uma rede sem fio, é muito diferente você conseguir ter acesso ao teu roteador e o teu usuário estar feliz. tudo bem, eu entendo que simplesmente ter Wi-Fi não vai fazer ninguém feliz. Você pode ficar menos infeliz porque você tem Wi-Fi, você fala, poxa, tudo bem, eu estou aqui sozinho, mas pelo menos eu posso acessar o Facebook e ver o que as pessoas estão fazendo de legal. Para a gente realmente saber se o cliente é capaz de utilizar a rede sem fio, é preciso fazer monitoramento ativo. monitoramento passivo de simplesmente ver eu estou com um usuário, tem essa banda, não sei o que, porque você pode ter, isso acontece, uma das nossas surpresas na UF, quando a gente instalou e vai ter a figurinha aí, eu coloquei a medida de ontem, então ontem a gente teve, já não me lembro mais, vou ter que olhar, mas eu acho que a gente teve 4 mil usuários na rede e a nossa banda máxima foi 50 mega para 4 mil usuários. Você fala, 50 mega, 4 mil usuários? O que esses caras estão fazendo? jogando ping-pong com o telefone? Não é possível, só isso. Mas é, a maior parte das pessoas hoje em dia elas ficam conectadas e utilizam pouca banda, porque a pessoa que está lendo o e-mail ali atrás, ela está acessando o e-mail e, desculpa, eu não sei se ele está, eu estou só de sacanagem, a pessoa está acessando o e-mail e ela está usando muito pouca banda, se ela está mandando coisa de WhatsApp, ela está usando muito pouca banda. Então, é possível você ter muitos usuários na sua rede sem fio e usar pouca banda. Agora, por exemplo, aqui teve uma reclamação que tinha alguém baixando torrent na rede. Um cara baixando torrent da rede ocupa a tua banda toda. Certo? Então, não dá para saber, você pode tanto dar muita banda para um usuário ou pode dar pouca banda para um bando de usuário e se você olha só as características do sistema, você não sabe se o seu sistema está funcionando bem ou mal. Então, para monitorar realmente, você tem que fazer o que a gente chama de medição ativa, que é, como é que a gente faz isso? A gente coloca um AP, ele finge que é um cliente, se conecta em outro AP e faz teste de banda. Aí, se está legal, aí você fala, bom, tudo bem, então o pessoal não está usando porque não quer, não é porque não tem. Certo? Mas, se você não conseguir fazer isso, aí você vai chegar e vai falar, pô, então realmente minha rede está ruim, eu tenho que fazer alguma coisa. né? Então, a gente, no início, a gente começou a fazer coisas que estavam disponíveis, tipo, a primeira coisa que a gente adicionou foi NAS MRTG, simplesmente porque NAS MRTG são coisas fáceis de você pegar, instalar, não sei o que. Mas, depois a gente teve que fazer coisas mais complexas, né? E, essa é a lição de monitoramento que a gente tem que ficar repetindo porque a gente esquece ela. Pode passar mais uma, por favor? Esse é o mapa do NAS, vocês veem que a nossa rede, não sei se vocês conhecem o NAS, mas aquelas coisas na pontinha são os pontos de acesso. Então, aí deve ter uns, deve ter uns 400, depende da, da, como é, de quando eu usei, eu tirei esse. A gente depois pode, se sobrar tempo no finalzinho, a gente pode até mostrar isso ao vivo. A gente tem o NAS daqui, o NAS, é lá da UF. Então, nessa foto aí, está num dia bom, porque tem muito pouca gente vermelhinha. Quando, o NAS é legal isso, você olha o mapa e você tem um negócio vermelho, você fala, opa, aquilo não está funcionando. Como está quase tudo verde aqui, tem uns vermelhinhos ali embaixo, à esquerda, onde tem aquele ponto de acesso sozinho ali, está uns vermelhinhos, significa que a rede está ruim ali. Se, isso aqui é uma infraestrutura verdadeira, isso é infraestrutura da UF. Então, se um daqueles switches ali do meio pifa, todo mundo que está embaixo dele fica vermelho. Então, você pode chegar e ligar para este aí e falar, pelo amor de Deus, conserta isso que está quebrado. Mas, o NAS é legal para isso. A outra coisa que a gente usa, pode virar, a gente usou o NAS para monitorar serviços também, não sei se dá para ler, aí está pequeno, mas, ele vê se as VLANs estão corretas. Então, ali tem uma coisa interessante, porque tem um serviço, que é o HTTP, ruim, no graguatar externo, na porta graguatar externo. Então, ele fica vermelhinho, avisando que tem um serviço ruim. É bacana, porque você pode ir lá e falar, o servidor web não está funcionando, vamos consertar isso. Pode passar mais uma, por favor? O próximo, que a gente usa é a MRTG. A MRTG, todo mundo que trabalha com suíte, desculpe, com roteador conhece, ele fica, ele basicamente mede a banda, mas, a gente alterou a MRTG para, a gente não alterou a MRTG, a gente fez as MIBs dos negócios, para poder ver um bando de coisa. Então, uma das coisas que a gente vê, que está colocado aí, é o número de usuários por AP. Então, hoje em dia, isso é interessante, porque todo, você pode ver o gráfico de, as pessoas entrando e saindo dos APs. Pode passar mais uma. Isso é legal ver ao vivo. Aí, é só, eu peguei, esses aqui são novos, eu peguei hoje, há pouquinho tempo, então, é o gráfico de ontem, de sexta-feira, quando a gente não tem muito usuário. Então, dá para ver, por exemplo, no Graguatá, a gente teve 800 usuários simultâneos, ali foi o pico. Essa medida é a medida de leases, então, é a medida de quantos IPs a gente deu, quantos IPs estavam ativos naquele momento. E ali do lado, tem o gráfico, lado para cima, tem um gráfico de banda. Então, vocês veem, para aqueles 800 usuários, tem 52 MB, 52 MB é o pico, mas, na verdade, tem 30 MB de uso ali. Então, tem um bando de gente, mas tem pouca banda. Os gráficos, felizmente, os gráficos são parecidos, quer dizer, quando tem mais gente, tem mais banda, então, você fala, beleza, mas, a correlação não é exata, quer dizer, os gráficos não são iguaizinhos uns dos outros. Inclusive, parece que o pessoal gosta mais de acessar a rede à tarde, aqui no Graguatá, se vocês olharem, aqui de manhã, 10 da manhã, tem bastante, 11 da manhã, tem bastante usuário, e 11 da manhã tem, tem um picozinho de banda ali, mas não é tanto. De tarde, lá pelas 8 da noite, está até com menos gente, tem mais banda sendo usada. É o pessoal da moradia começando a baixar filme para ver, então, aumenta a banda. E isso é uma coisa interessante também, porque vocês estão vendo que tem uso para caramba às 2 da manhã, é porque no Graguatá é onde fica a moradia estudantil, então o pessoal entre meia-noite e 2 da manhã costuma assistir bastante filme, então aumenta a banda. Eu não estou brincando, não, é isso mesmo, a gente recebe reclamação para caramba de pirataria lá, por causa disso. Mas, já na engenharia, que é o Praia Vermelha, entre meia-noite e 6 da manhã, quase não tem tráfego, porque não tem ninguém morando lá. E também quase não tem usuário. Esses usuários residuais, dá para ver que tem cento e tantos usuários residuais da rede, mesmo meia-noite, uma da manhã, não sei o que, tem usuário. Já na Praia Vermelha tem só o guardinha de segurança lá, andando. A UF é enorme, são, não sei, 12 campos, 94 prédios. É a universidade que mais aceita aluno agora, depois do pré-uni. A gente ficou a maior universidade, a gente não é a maior universidade do Brasil ainda, mas, como a gente está recebendo mais aluno que todo mundo, daqui a pouco a gente vai ser a que tem mais aluno. Pode passar mais um, por favor? Olha lá, então, monitoramento ativo, eu falei de monitoramento, falei de monitoramento ativo. Na UF, a gente tem problemas específicos, por exemplo, a base de dados de usuário não é gerenciada pela gente. De vez em quando, a base de usuários dá um crepe e o pessoal fica reclamando da rede sem fio, mas não é a rede sem fio que está ruim, mas é a rede sem fio que está ruim, porque se não funciona, é a gente, mas, às vezes, então, a gente tem que monitorar tudo e dizer o que estava bom, o que estava ruim. Agora eu estou tendo feedback. Vamos lá. Passa mais uma, por favor. Eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque se der, a gente faz uma coisa mais legal no final. Plangeamento das antenas. Então, porque eu, no início, não tinha todo mundo aqui, agora tem essa galera enorme aqui dentro, então podemos falar de novo. No início, eu tinha falado que a Fisle é um dos lugares mais desafiadores para a gente. Na UF, a gente tem várias salas, então, por exemplo, o prédio, que é o prédio mais problemático que a gente tinha até bem pouco tempo, são cinco andares, três salas na ala esquerda e três salas na ala direita. Desculpe, cinco salas em cada lado, mas a gente só tem três APs. Bom, então, a gente colocou três APs por ala de cada andar, então, a gente instalou seis vezes cinco, trinta APs lá, né, e o algoritmo novo do Sci-Fi, da versão 2.0, não dessa versão que a gente usava até o ano passado, ele conseguiu colocar todos os APs com potência máxima e tudo começou a funcionar muito bem lá no prédio. Então, beleza, em ambientes normais você consegue, que é a parede de alvernaria e menos 90 usuários por ambiente, que é aquela regra que eu falei no início também, que um AP aguenta bem 30 usuários e só tem na faixa 2.4 três canais ortogonais, então, você só consegue atender bem no máximo 90 pessoas por ambiente, aí a gente, beleza, você pode colocar a antena seguindo aquelas regrinhas que eu falei também de antena em pezinha, bonitinha, isso aqui, meia altura, dois metros de altura no máximo, isso aqui. mas para um ambiente sem atenação de rádio que a gente tem ali fora, que é um prédio, desculpe, é uma caixa enorme com teto de metal, então, o sinal sobe, bate e quica. Então, a gente, na segunda-feira, ligou o primeiro AP e cobriu tudo, aí falou, putz, estamos perdidos, mas a gente vem convivendo com isso há três anos já, mas é um ambiente desafiador, então você tem que pegar e planejar a cobertura. Esse é o planejamento do ano passado, onde a gente estava usando as parabólicas de papel e tentou fazer essa cobertura aí. O branco é que não tem, o olho da gente querendo inventar aqueles, ali no meio, por exemplo, dois brancos em volta do vermelho e do verde, mas não tem não, o branco é que não tem antena, seria só vermelho, verde e amarelo, que são as três coisas, os três canais que a gente tem, e a gente fez isso na mão para escolher onde ficariam as antenas e depois a gente deixa o sistema escolher a melhor, porque na mão a gente não está vendo as reflexões, não sei o que, depois o sistema ele mede o negócio e gera, então isso aí foi só para o nosso planejamento de antena. Então, mudou do ano passado e depois eu vou mostrar, hoje em dia, hoje a gente fez o negócio mais bonitinho, ambiente assim você tem que planejar bem. O ideal para a gente, agora que a gente tem esses caras melhores, seria pendurar no teto e iluminar para baixo, que daria menos reflexão, mas não dá para fazer isso. Bom, então troca mais uma aí para mim. Aqui, a gente tem, se vocês têm o Wi-Fi Analyzer no celular de vocês e olharem os pontos de acesso, vocês vão ver que Puts tem muito ponto de acesso. Então, lá no prédio de engenharia, onde eu trabalho, a gente tem, eu acho que 32 pontos de acesso nossos, que eu instalei da nossa infraestrutura e 104 pontos que não são nossos. Então, tem muito mais infraestrutura fora, só isso, caramba, do que pertencente é. E esses caras, eles são, eles são um problema, porque, às vezes, o cara faz isso, colocando um canal que não é 1, 6 e 11, que é canal não ortogonal, e isso atrapalha dois outros canais. Então, se vocês olharem aqui, esse ano, eu tive a grata surpresa de entrar aqui e ver só ponto de acesso no 1, 6 e 11, que é isso mesmo. São os três canais que devem ser utilizados. Canal 2, canal 3, canal 7, não sei o que, 4, não é para usar. E, às vezes, tem esses caras usando, estragando o espectro da gente. Pode passar mais um, por favor? Então, aqui mostra a nossa rede, isso aqui não mostra todos os pontos de acesso, porque eles acabam, no Google Maps, ficando um em cima do outro. Então, nessa época aí, devia ter uns 300 já, quando a gente fez isso. Isso é um pedaço da própria interface que a gente usava. Pode passar mais um? Alguém está interessado em arquitetura de rede? Tem 10 minutos só, eu acho que eu não vou falar de arquitetura. Mas, basicamente, a gente segmentou a nossa rede, a rede fica muito grande, é uma rede nível 2, porque a gente queria ter, poder fazer homing, poder fazer mobilidade, e você só consegue fazer mobilidade se você tiver o mesmo essa saída em todo mundo e os APIs interligados via uma LAN ou uma VLAN. Certo? Aí você consegue passar de um ponto de acesso para o outro sem perder conectividade. O teu telefone, pula de um para o outro e você continua podendo usar WhatsApp, Skype, falar e você não vê. Então, para isso, como a rede era muito grande, a gente fez o que a gente chamou de servidor de segmentação, que faz NAT DHCP, e tem o controlador lá numa VLAN e a gente também tem a rede de visitantes isolada e a rede de cadastro isolada, então são três VLANs diferentes. Agora, o Flávio ajudou a gente a colocar uma alternativa de saída para a UF, então a gente ainda tem mais uma rede que é a Clube Wi-Fi que faz a saída. Aí, pode, por favor. Então, aqui a gente fala de mobilidade, então a gente fala que a nossa arquitetura, a arquitetura da rede, ela depende do que você quer entregar. Certo? Então, como a gente queria entregar mobilidade, a gente foi obrigado a fazer um tipo de arquitetura. Então, o servidor DHCP NAT para cada campus, que é chamado de servidor de segmentação, e o bacana é como o NAT fica centralizado, mesmo o cara fazendo, se você colocasse o NAT no ponto de acesso, que é o normal que você faz em casa, aí o cara mudava para outro, mesmo estando com mesmo essa saída, a coisa caía. Então, se vocês vão colocar na sua casa três pontos de acesso, a única dica que vai valer a pena toda essa palestra para vocês, vocês devem usar o quê? Desligar o NAT DHCP do seu ponto de acesso, interligar os pontos de acesso via porta amarela, certo? Não a porta azul. Então, você tem um cara ligado, que é o, vamos dizer, o GVT, o NET, o que seja lá que você tem na tua casa, esse cara fica sendo servidor de NAT DHCP e você interliga nos outros APs com a porta amarela e não faz NAT DHCP nos outros APs. Então, você tem um único servidor de NAT DHCP, você põe o mesmo essa saída em todos eles, Minha Casa, aí você pode passear por Minha Casa sem cair a conexão. Não é legal? A única coisa que serviu isso aqui. Vamos passar para o próximo. Bom, a gente tem, aqui o bacana de gerência de identidade é que a gente usou o DRON, eu tenho um livro de DRON que vocês podem baixar na RNP, então, quem quiser saber de DRON, procure DRON, RNP, Chara, beleza, abaixo livro, não vou falar nada disso, mas a outra coisa, passa mais uma, por favor, é o sistema de visitantes. A gente tem uma rede aberta que não dá acesso à internet, mas que permite que a pessoa entre ali, tem essa cara bonitinha, ela se cadastra, recebe um SMS com login e senha e ela consegue entrar na rede segura, ela não tem o perigo de as pessoas roubarem o dado dela, porque não tem criptografia na rede, a rede é criptografada e não tem o perigo também da Polícia Federal bater lá e prender o professor Chara porque está dando acesso anônimo à rede, certo? Então, a gente resolveu isso através da rede de cadastro de visitantes. Passa mais uma, por favor? Pode passar. Não, desculpe, desculpe, eu mandei você passar demais. Isso. A gente tem um roadmap de evolução, era para isso estar muito mais adiantado, porque em 2014, o reitor tinha gostado para caramba da rede, principalmente que economiza um dinheiro doido lá da UF, instalando esse ponto de acesso barato em vez de estar lá ponto de acesso caro. Então, novamente, a UF é grande, não vou falar números grandes. A gente tinha dois milhões para fazer a rede, se fosse feito de forma tradicional seria vinte milhões. Então, a gente ia gastar dois, o cara ficou super feliz para colocar ponto de acesso na UF toda. Aí, o que aconteceu? Acabou o dinheiro, em 2015, eu estava viajando, quando eu voltei para o Brasil, o Brasil era outro, não tinha mais dinheiro. Aí, a gente era para instalar cinquenta pontos de acesso por semana, para chegar aos quatro mil que a gente planejava, a gente ia ter dois programadores trabalhando no Sci-Fi, nada disso aconteceu. Então, a gente passou de 2014 que a gente tinha trezentos e setenta pontos de acesso para uns quatrocentos e setenta agora, a gente queria ser uns cem, em vez de querer ser três mil e quinhentos. Mas, tudo bem, continuou, porque eu fiquei sustentando a UF, mas, continuou. E a gente fez algumas partes disso, a gente ainda não integrou o monitoramento controlador, aqui, esse é um dos lugares onde a gente ia tentar fazer isso, como a gente teve muito problema, acabou não dando para escrever muito código, mas a gente já colocou os ABICs, que eu vou mostrar, o Flávio é responsável por grande parte disso aí. A gente instalou o Logstash, mas, não, tudo bem, esse não é um problema com o Logstash, é que a gente está precisando integrar as coisas, a gente tem que integrar o monitoramento com o algoritmo principal. Então, quando a gente pega uma ferramenta legal, tipo os ABICs, o Logstash, não sei o que, mas que é isolada do controlador, acaba não dando para a gente usar a inteligência que está sendo coletada para fazer decisões interessantes no Wi-Fi. Então, a gente quer, de repente, a gente vai ser obrigado a gente coletar a informação para poder usar. A migração para o Centro S7 foi feita, só que a gente não tem instalador, porque não tem, não tem gente para fazer. se vocês olharem um código que está no GitHub, ele é, deve ter uns dois anos já, é código de 2014, então, essa versão estável que está esperando aí, não existe ainda. A gente fez o Wi-Fi versão 2.0 porque chegou um ponto que eu falei, ah, eu não tenho grana para pagar ninguém, então eu vou fazer. Então, eu sentei e escrevi o 2.0. Então, tem um novo algoritmo para seleção, isso já está feito. e esqueci de tirar foto do nosso servidor para mostrar o nosso servidor embarcado, mas tudo bem, dá para embarcar o servidor, ele é pequenininho agora, então é bem levinho. Pode passar, a gente está chegando no final. Não sei se dá para ver, essa aqui é uma tela que a gente tirou dos abix, então, esse aqui é o mapa ali de fora, a gente está aqui assim, naquela sala quadrada ali, então marca os pontos de acesso mais ou menos onde eles estão, eles estão nesse cantinho aqui e ela é uma tela que é ativa, então ela vai pegando e vai colocando informações, eu tenho, isso graças ao Flávio de novo, que tirou gentilmente as fotos, pode passar, por favor. Então, por exemplo, sala 41B devia ter sido a 41A, porque essa é a A, não é? Ou essa é a B? Essa é a A. de qualquer maneira, então, ali tem o AP 42 e o AP 7, na hora que a gente tirou isso tinha 22 usuários no 42, 38 no 7, o 42 que é 5 giga estava no canal 36, o 7 que é 2.4 giga estava no canal 6, um estava funcionando a 19 dBm, que é a potência dele, estava a 19, e o outro estava a potência 15, então tem todos os dados bonitinhos ali, você consegue ver no mapa, clicar em cima, fazer os gráficos bonitinhos, e assim por diante, aqui tem, pode passar mais um, aqui tem outro exemplo, também do, então, a gente está, é essa interface que a gente quer até agora, entendeu? Só que a gente quer poder clicar no negócio e também poder fazer mais, além de mostrar gráficos de monitoramento, a gente poder fazer coisas mais interessantes com isso. e a gente chegando às conclusões, eu acho que no tempo, o exatinho, faltando um minuto, olha que legal, eu sou muito bom para dar palestra que eu mantenho o tempo certinho, pode ir mais um, eu sei a hora de ir embora, vamos lá, então, conclusão, o Sci-Fi é um sistema aberto, permite criação de rede sem fio de larga e escala com baixo custo, ele muda o paradigma de você pegar e minimizar o, como é o custo dessa instalação através da minimização do número de pontos de acesso, na verdade, a gente quer colocar muito ponto de acesso para ter mais banda, para ambientes não fiz, para ambientes menos densos, você não precisa fazer site survey, mas isso não te, isso não te, como é, livra de você pegar e instalar bonitinho as suas antenas, não sei o que, o software, uma versão mais antiguinha, vocês encontram lá no GitHub Sci-Fi, o suporte, veja o seguinte, se você entrar na lista community, você pode interagir com as pessoas que fazem e que usam, e aí, tem essa frase que eu vi, isso aí, se não me engano, é na Áustria, que é, eu não falo alemão, mas eu usei o Google Translate para traduzir isso, então, não vou falar, não vou falar que deve ter alguém que fala alemão nessa sala e eu vou passar vergonha, mas de qualquer maneira é aquilo aí mesmo, Alfin, Jeng, Gefar, isso aí, e obrigado, deixa eu ver se eu tenho a minha, eu acho que essa é a primeira palestra que eu não fiz, o obrigado, não tenho obrigado, mas então, obrigado gente, perguntas? Pode perguntar. O pessoal ficou até o meu início da minha horária, mas tudo bem, eu vou embora, porque eu sou legal, então vamos lá, vamos conversar lá fora, não tem tanta gente assim, a gente pode fazer uma rodinha e eu falar ao vivo, tá bom? Pouca deus aplausos, gente, pelo amor de Deus, aplausos, aplausos, obrigado. Obrigado.